Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, da TV Difusora, meu cordial bom dia a todos. Inicio aqui a minha fala parabenizando o governador Flávio Dino pela sábia escolha ontem pelo nome do nosso vice-governador Carlos Brandão. E dizer que não só ele, não só eu, mas muitos dos colegas e boa parte da classe política compartilha do mesmo pensamento, do pensamento que o Maranhão deve continuar a avançar, que o Maranhão não pode retroceder. E Brandão se habilita a ser o nosso candidato, pré-candidato a governador do Maranhão. Então quero aqui parabenizar o governador pela assertiva fala ontem e ficamos todos muito felizes, o Maranhão ficou em festa pelo governador se posicionar a favor de Carlos Brandão, vice-governador, como seu pré-candidato a governo do estado do Maranhão. Quero aqui também, nesse momento, ressaltar que eu estive em Caxias, na cidade de Caxias, na última sexta-feira, e lá eu tive a oportunidade de poder participar da abertura do Natal Iluminado. Eu já ouvia falar que Caxias era o gramado, no período natalino, o gramado do Nordeste. E com a minha ida lá, eu pude me certificar que realmente Caxias tem o maior Natal do Norte e Nordeste. Quem não conhece, precisa conhecer. Quero então aqui também parabenizar o prefeito Fábio Gentil por esse olé empreendedor, inovador. Na oportunidade, eu pude ver a cidade de Caxias movimentada, os hotéis cheios, os restaurantes sem lugar para sentar, os trabalhadores informais espalhados por toda a cidade e pude ver, ainda acima de tudo, o brilho no olhar das pessoas que ali estavam. Cidade totalmente iluminada, um espetáculo de fé muito bonito e tenho certeza que jamais visto no estado do Maranhão. Muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Então, quero aqui deixar realmente o meu registro em relação a isso e pegando o gancho para falar também de prefeito. Eu não posso hoje subir nessa tribuna. Eu também estive em Presidente Dutra no último sábado. E na oportunidade, pude percorrer ruas da cidade e ver o trabalho do prefeito Raimundinho espalhado nos quatro cantos de Presidente Dutra. Seja na zona urbana, seja na zona rural, todo lugar tem trabalho. O prefeito tem feito, em menos de um ano, o que não foi feito em oito anos. Então, vi a semana passada, o meu nobre colega, na qual tenho muita consideração, muito carinho, acima de tudo, muito respeito, deputado Ciro Neto, subir essa tribuna para fazer apontamentos à atual gestão. Ora, ora, logo o deputado Ciro Neto, que participou da gestão anterior, foram oito anos de mandato do gestor, na qual o deputado, inclusive, fez parte da gestão. E subir essa tribuna para fazer apontamentos a uma gestão que está aí com um ano apenas. Apontamentos a um prefeito que vem trabalhando, reformando escolas, reformando postos de saúde, reformando pontes, construindo pontes, na verdade. Então, eu quero aqui fazer esse registro, meu colega deputado, e dizer que eu acho que antes da gente fazer um apontamento, a gente deve olhar para o próprio umbigo. Porque o que tem de errado, eu trago aqui nas minhas mãos, o que tem de errado, na gestão anterior, na gestão do ex-prefeito, não está escrito que se eu mostrar aqui aos colegas e aos maranhenses, todo mundo vai ficar perplexo com o que tem aqui. Mas eu não vim à tribuna hoje, esse não é o momento de eu mostrar isso, não. A gente vai ter uma outra oportunidade, um momento oportuno, onde eu vou poder mostrar aqui, que antes da gente apontar, a gente deve olhar para o próprio umbigo. Mas é aquela coisa, é como se fosse um drogado. O que acontece? Quando o drogado deixa de usar droga, ele começa a ter crise de abstinência. Tem gente que quando perde o poder, começa a ter abstinência também pelo poder, e fica tão atordoado que não consegue olhar nem para o próprio umbigo. Mas ainda falando em bom prefeito, que eu não vim aqui para fazer apontamento hoje. Eu vim aqui para parabenizar o que está funcionando. A gente parabenizou o governador Flávio Dino pela brilhante escolha, parabenizamos o prefeito Flávio Gentil pelo Natal iluminado e pelo brilhante trabalho que vem realizando no município de Caxias. Quero também parabenizar a prefeita Valmira, estive em Colinas também no último final de semana, ainda no sábado. E lá em Colinas eu tive a oportunidade de ver a prefeita investindo, investindo em ações para a juventude do Maranhão. Nós que temos defendido aqui na Assembleia Legislativa, os jovens maranhenses, inclusive com a PEC, que acaba de ser lida aqui, com a PEC da Juventude, que cria o Fundo Estadual da Juventude. E lá eu pude observar a prefeita, juntamente com o secretário Tiago, desenvolvendo ações dentro do município, deputado Arnaldo Melo, voltadas para os jovens, ações como gincanas, ações como campeonatos, e toda a juventude lá, envolvida, envolvida durante esse momento. Então a prefeita aqui deixa o registro, da prefeita amiga do jovem, prefeita Valmira, meus parabéns por ter esse olhar por aqueles que um dia possam estar talvez ocupando os nossos lugares no que tange a representatividade. Não dá para sair daqui também e não falar da minha passagem pelo município de Tum Tum ainda esse final de semana. Eu que tive a oportunidade de estar na zona rural do município, participando de uma vaquejada, tive, pude novamente montar cavalo, subir no cavalo novamente, só que dessa vez de forma diferente, porque eu pude entrar no cavalo na arena, fiquei até, confesso até, deputado Altelino, deputado Neto, fiquei até com vontade de aprender a correr vaquejada com o deputado Vinícius Louro naquela oportunidade. Então, registro aqui, registro aqui também, esse importante momento, nesse esporte que é tão querido no estado do Maranhão, que as pessoas tanto gostam. E eu pude ter a oportunidade de estar ali, no município de Tum Tum, mais precisamente no povoado cocau de dentro, participando desse importante momento. Me despeço de vocês, dizendo que eu acredito no Maranhão. Eu acredito nos avanços que o Maranhão possa ter. Por isso, eu coloco, mais uma vez, o meu gabinete, digo que está de portas abertas a todos os maranhenses. Coloco o meu mandato à disposição de cada maranhense, para que nós juntos possamos estar trabalhando para dar dias cada vez melhores a todos os maranhenses. Muito obrigada.